Olá nação, sou a repórter Silvana Dantas, do canal Raça, Amor e Paixão. Se inscreva no canal e ative as notificações. Vamos à notícia. Em final de contrato com o Flamengo, Vitinho tem sondagens do futebol japonês. Vitinho já está sendo especulado em algumas equipes do exterior. O atacante a princípio tem contrato com o clube até o fim da atual temporada. Afinal, ele ainda não chegou a um acordo para a extensão do vínculo. O torcedores.com apurou que a indefinição da diretoria deu brecha para o empresário, Miguel Góes, começar a ouvir propostas pelo jogador. Kawasaki Frontali, Kiyoto Sanga e o Yonhama Marinos estão entre os clubes interessados em Vitinho. Além disso, ele também recebeu sondagens de equipes da Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes. Ainda segundo apurou a reportagem, a saída para o Japão é vista com bons olhos em função da visibilidade, organização e do nível técnico do campeonato japonês. Miguel Góes, porém, confirma apenas sondagens. Por outro lado, o agente diz que não há nenhuma negociação avançada ainda. Vitinho tem contrato até 31 de dezembro de 2022. Ele pode assinar um pré-acordo com qualquer clube a partir de 1 de julho, para sair de graça em janeiro do ano que vem. O Flamengo é dono de 100% dos direitos econômicos do atacante. Vale lembrar que atualmente seis jogadores possuem vencimentos acima da Casa do Milhão, Gabriel Barbosa, 1,6 milhões de reais, Davi Luiz, 1,3 milhões de reais, Bruno Henrique, 1,2 milhões de reais, Arrascaeta, 1,2 milhões de reais, Vitinho, 1,1 milhão de reais, e Felipe Luiz, 1 milhão de reais. No Flamengo desde 2018, Vitinho custou 10 milhões de euros, 44 milhões de reais, à época, aos cofres rubro-negros. Foi, inclusive, o jogador mais caro da gestão de Eduardo Bandeira de Melo, que presidiu o clube entre 2013 e 2018. Antes de mais nada, Vitinho nunca caiu nas graças da torcida devido à sua sonolência em campo. No entanto, o jogador de 28 anos é lembrado pelos gols importantes que marcou no Campeonato Carioca. Em 2019, fechou o placar na vitória sobre o Vasco por 2 a 0, e em 2020, marcou o único gol contra o Fluminense. Nesse ínterim, atacante soma 203 jogos e 29 gols com a camisa 11 rubro-negra. Além disso, levantou nove taças pelo Flamengo, a Recopa Sul-Americana, 2020, a Copa Libertadores da América, 2019, a Supercopa do Brasil, 2020 e 2021, o Campeonato Brasileiro, 2019 e 2020, e o Campeonato Carioca, 2019, 2020 e 2021. Obrigado.